Oi! Oi! Ooooooo! Cara de boi! Nossa, é super cantora agora. Já decidi, você é cantora na minha vida. Só que não, né? Eu quero saber onde é que estão minhas menininhas aí. Cadê? 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 Porque esse vídeo é pra você, meu amor! Sua linda que vai pegar um negócio na bolsa e a bolsa tá virada numa zona e você não consegue achar nada. Pra você que passa o perfume e quando vê ele já foi embora, que tem o óculos na gaveta horroroso que quer jogar fora. Olha, até rimou. Virei poeta agora. Nesse vídeo eu tô mostrando as minhas habilidades pra vocês. A vida de cantora eu posso ser poetisa. Não é mesmo? Não. Eu fiz esse vídeo com muito, muito carinho pra você. Então já deixa seu joinha aqui embaixo. Porque você deixando o seu like aqui, além de eu entender que você gostou e trazer muitos mais vídeos desses aqui pro canal, o YouTube também entende que você gostou do meu vídeo e começa a te avisar quando sair vídeo novo meu. É importantíssimo você deixar o seu like, combinado? Vamos nessa! Todo mundo já ouviu falar que bolsa de mulher é tipo um buraco negro, cara. Bolsa de mulher tem tudo e... Às vezes a gente não consegue encontrar o que a gente realmente tá procurando lá dentro. É uma baderna. Por isso agora eu vou mostrar pra você como fazer um organizador. Bem simples, bem fácil de fazer. E você nunca mais vai perder tempo procurando as coisas na sua bolsa. Você vai conseguir deixar tudo bem organizado. Pra isso eu peguei um EVA da cor que eu gosto, que é roxinho, que eu achei muito feminino. E primeiro eu comecei a fazer ele assim ó, por partes e pensei, vou grudar todas as partes. Só que depois eu fiquei tipo, não, isso não vai dar certo. Então eu cortei esse formato assim ó, como se fosse um cubo. As mesmas partes que eu tinha feito solta eu fiz elas unidas assim no desenho. E deixei uma abinha pra fora pra poder grudar as partes. Entenderam? Com todo esse desenho eu fui pegando uma tesoura do lado oposto e fui fazendo esse amassadinho assim ó, nas dobrinhas pra eu conseguir virar ele pra dentro tranquilamente. Depois com cola quente eu fui grudando as laterais uma na outra. Desse jeito assim. Bastante cola, cola bem quente. Primeiro você passa a cola ali, segura apertado até dar uma esfriada. Porque se você soltar na hora ele vai começar a abrir e ceder, porque a cola ainda não esfriou, não é mesmo? Então faça tudo com bastante paciência e vão agitando bem. Quando você tiver uma caixinha desse jeitinho assim, tá na hora da gente começar a criar os bolsos. Então eu peguei aquelas partes que eu tinha cortado antes, quando eu achei que ia grudar tudo um no outro. E comecei a fazer os bolsos, entendeu? Primeiro eu fiz um círculo pra lá, um círculo pra cá. Você pode fazer só reto se você quiser. E coloquei os bolsinhos na parte de trás. Quanto mais divisória estiver, mais fácil vai ser de organizar tudo. Então pense no que que você geralmente carrega na sua bolsa. Então tem um espacinho ali pra você guardar o seu celular. Um espacinho ali pra você guardar as chaves. Um espacinho pra você guardar os batons. Entendeu? Você vai criar de acordo com o que você carrega. Vai ser uma organizadora personalizada. Quando eu grudei depois eu tirei os excessos com a tesoura. Pra deixar bem certinho e bem retinho. Coloquei uns bolsos ali da parte de fora também. Pra gente não desperdiçar esse espaço. E aí é só você colocar tudo dentro da bolsa e organizar as suas coisas. Você pode fazer da altura que você quiser. E do tamanho que você quiser. Eu usei a tampa de uma caixa pra tirar a minha medida. Por isso que eu não sei falar pra vocês agora qual mais ou menos que eu tirei. Mas vocês podem fazer elas até um pouquinho mais alto. Que eu acho que ficaria melhor. Beleza, gente? Se você é como eu que sempre quis ter o seu próprio perfume. Com o seu próprio cheirinho. Do jeitinho que você gosta. Um pouco mais doce. Um pouco mais amadeirado. E o Silvio Santos ainda não te chamou. Pra fazer o seu perfume jacti. Pois é, cara. Sem pânico. Não chore. Eu vou mostrar pra você. Vou fazer o seu próprio perfume. Do jeitinho que você quiser. Primeiro eu coloquei 80ml de álcool de cereais fixador. 5ml de propilenoglicol. Que vai fixar. 5ml de água deionizada. E 20ml de qualquer essência que você compre lá. Você vai sentir o cheirinho de cada um. Você pode colocar cheirinho de rosas. Um cheirinho mais cítrico. Você pode misturar e criar o seu próprio perfume. É muito legal porque cada uma dessas garrafas que eu usei aqui. Elas custaram mais ou menos 5 a 8 reais. E eu comprei em casa de essência. De perfume. Essas coisas assim. E foi muito fácil de achar. Então além de você criar o seu próprio perfume. Você pode fazer um litro de perfume. E dar de lembrancinha uma festa. E um aniversário. Casamento. E no final acaba saindo muito mais barato. E você pode fazer o seu perfume. E dar pra suas amigas. Dá pra todo mundo. Olha que legal. A gente sempre tem aquele óculos guardado na gaveta. Que ele é horroroso. E você não sabe como usar. Eu comprei esse daí. Eu achei que ia ficar muito estiloso em mim. Mas no final eu acabei parecendo aquele ratinho cego dos desenhos animados. E ele sempre ficou na gaveta. E eu acabei nunca usando. Então eu pensei assim. Hum. Vamos dar uma repaginada nele. Porque manter as coisas guardadas é que não dá né. Eu aproveitei que ele é redondo. E peguei uma massinha de biscuit. Eu tô fazendo biscuit amarelo. Mas não faz diferença nenhuma a cor do biscuit que você vai usar. Porque você vai pintar tudo depois. Só que o biscuit amarelo é o único que eu tinha. Que ainda tava molinho. Porque os outros eu guardei igual meu nariz. E secaram tudo. Pra começar eu fiz duas bolinhas do mesmo tamanho. Que vai ser uma pra cada lado do óculos. Ele tendo o mesmo tamanho. Você já sabe que o círculo em volta do óculos vai ter o mesmo tamanho também. Primeiro eu tentei enrolar ele tipo uma minhoquinha. E colocar no óculos. Não encaixou bem. Porque ficou muito grosso. E ficou marcado assim. A parte onde o macarrãozinho se encosta. Então a segunda estratégia que eu usei pra deixar ele no tamanho certinho. Foi eu esticar uma bolinha. Deixar ela bem redonda e fininha assim. Não tão fininha, lógico. Pegar uma tampa que seja mais ou menos o tamanho do meu óculos. E cortar ele no meio. Então ele ficou essa rodelinha assim ó. Do tamanho quase perfeito, gente. Do meu óculos. Olha que sorte, não é mesmo? E aí eu fui encaixando ali ó. Coloquei no óculos. Apertei pra ele não soltar depois. Fui fazendo certinho. E ainda também na parte da lente eu fui empurrando. Pra que ele não ficasse invadindo a lente do óculos. E aí é bem de mão mesmo. Porque como eu tô fazendo uma rosquinha. Ela não tem pra mim necessidade de ficar 100% certinha e redondinha. Eu queria que ficasse algo mais, mais, mais rosquinha. Entendeu? Eu fiz a mesma coisa do outro lado do óculos. E quando eu tive certeza que tava certinho do tamanho que eu queria. Do formato que eu queria. Eu deixei secando. Quando ele secou mais ou menos. Porque na verdade pra ele secar 100% você tem que deixar de um dia pro outro. Eu peguei tinta acrílica e fui pintando a minha rosquinha. Pra fazer um tom exato da rosquinha. Eu peguei uma tinta marrom que eu tinha. Que era um pouco mais escura. Coloquei um pouquinho de branco. E um tiquitinho de nada de amarelo. E ficou bem esse tom assim. Pão. Pintei ali tudo com bastante cuidado. Pra não invadir ali ó. O vidro do meu óculos. Pintei a parte de trás também ó. Bastante delicadeza. Cês tão vendo né? De qualquer forma se der uma borrada. Você já pega em um pane úmido. E limpem agora. Antes de secar. Quando secou o marronzinho. Eu peguei um rosinha bebê. E fui fazendo aquele glacê que fica em cima da rosquinha. Sabe? Que eu quis fazer bem Homer Simpson mesmo. Bem clássica. Esperei secar também. E com um pincelzinho bem pequenininho de decoração. Eu fui passando de decoração de unha. Eu fui colocando os confetezinhos ali ó. Fazendo os risquinhos. Primeiro eu pintei todos os vermelhos espalhados. Depois eu pintei todos os brancos. Depois eu pintei todos os amarelos. E depois os vermelhos e os azuis. E já falei vermelho, não falei? Foi tudo bem. E assim eu fui construindo. Olha que gracinha que não tá ficando gente. Só que a tinta. Ela vai começar a descascar se você não fizer uma coisa. Você tem que passar verniz. Se você não tiver verniz. Passe uma base de unha transparente. Ele vai ficar brilhosinho assim ó. Não vai descascar. Não vai cartir. Não vai nada. Olha que gracinha gente. Não ficou tão tão gracinha. Eu já saí usando um monte por aí. E vocês vão ver muita foto com esse óculos lá no meu Instagram. Um beijo. Outro beijo. Tchau. Tchau. Tchau.